Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, então eu já começo tomando meu banho. Vou usar esse shampoo e condicionador da linha L-Cold, essa máscara de tratamento milagroso e esse sabonete facial aí. Gente, já tomei banho, saí do banho bem rapidinho, não mostrei muito pra vocês lá no banho, porque hoje eu preciso sair um pouco mais rápido e eu inventei de fazer esse arrume-se comigo bem em cima da hora. Então é isso, tá bom? Lavei meu cabelo lá, passei o creme, né? Todos os cremes que vocês viram aí. E agora eu vou aproveitar e passar o desodorante, perfume, creme, essas coisas que eu vou mostrar pra vocês. E o desodorante eu vou usar esse aqui da Giovanna Baby, ele tem proteção de até 48 horas e ele é muito, muito bom, gente. O cheiro dele é incrível. Eu tenho o creme também, mas hoje o dele eu vou usar só o desodorante. De olhinho corporal eu vou usar esse aqui da Paixão, esse aqui é o Tentadora. E, gente, só você sentindo o cheiro dele pra ver que realmente é muito cheiroso, tá? Esse aqui, ó, não largo não. E de creme eu também vou usar da mesma marca, gente, porque imagina, né, o cheiro? Ele tem ameixa rubi, ó, e tem óleo de amêndoas também. Gente, o creme eu também passo atrás aqui da nuca. Por quê? Porque vai ficar o cheiro bastante forte, né, porque aqui atrás normalmente não sai fácil o cheiro. E também perfume eu costumo passar aqui bem atrás também, porque aí o cheiro fica mais forte. Aí já vai a dica pra vocês. Como eu vou sair agora já de imediato, eu vou precisar secar o meu cabelo, porque eu não vou sair com o cabelo molhado, gente, porque eu tenho medo de ficar, tipo, resfriado. Porque qualquer ventinho que eu pego, gente, já era. Aí eu vou passar esse protetor térmico aqui. Esse aqui é o da L'Oreal, né? Agora eu vou fazer a maquiagem. Vamos lá, gente, pra maquiagem. Pra vocês conseguirem ver melhor, eu liguei aqui a ring light, né, porque eu acho que a parte da maquiagem fica melhor assim. Vou passar a base, a base que eu uso é essa aqui da Mari Maria, cover up. Eu acho que é isso, né? Vou usar esse espelhinho aqui pra me ajudar. Como eu tô de cílio, gente, não vou colocar nem cílios, porque assim, nem vai precisar, entendeu? Eu já preparei minha pele. Uma dica que eu vou dar pra vocês, essas esponjinhas que normalmente a gente compra baratinha, né? Por exemplo, essa foi muito baratinha. E ela é muito linda, porque ela já tá marronzinha. Mas, tipo assim, a gente reclama muito que elas são muito, tipo, duras, sabe? Mas o que você tem que fazer? Você tem que pegar e molhar ela com água. Tipo, você pega a torneira, coloca ela embaixo da água e espreme bem. Você vai ver que ela vai ficar até mais, tipo, redondinha, sabe? E aí você consegue espalhar melhor a pele, porque ela fica mais molinha. Eu gosto dessa base da Mari Maria, gente, porque eu acho ela tão levinha. E assim, ela cobre bem. Eu tô querendo testar aquela da Boca Rosa, sabe? Ou da Boca Rosa, ou da Mari Maria, aquela que é mais a base corretiva. Ó, gente, apliquei aqui com a esponjinha. De contorno venho com esse aqui, que é o da Tracta. Vocês já sabem, né? Quem é do canal aqui faz um tempinho. Já sabe que eu gosto muito, muito desse contorno. E por cima dele eu vou passar um outro contorno, só que um contorno mais em pó, sabe? Com esse contorno aqui, esse contorno aqui ele é em pó, só que assim, eu não sei a marca, porque ele já até apagou. Ó, ele tem duas cores, mas ele é bem pigmentado, eu vou vir usando esse aqui, ó. Só pra dar uma seladinha, sabe? Gente, me contem aí, vocês gostam de usar contorno ou vocês nem fazem? Eu gosto de usar contorno, porque eu acho que assim, depois que a gente aplica a base, parece que o nosso rosto fica meio sem forma, sabe? Sei lá, eu acho isso, né? Eu tenho essa impressão. Aí o contorno me devolve o meu formato de rosto. De blush hoje, eu vou usar esse aqui, que é o da Ludurana, ó, tá vendo? Ele é bem pigmentado, então eu tenho que assim, tomar um cuidado sempre que eu vou usar ele. Tudo bem que eu gosto de blush chinelada, um blush bem, bem vermelho eu gosto, sabe? No rosto. Mas tem que tomar cuidado porque ele fica bem marcadinho. Gosto até de passar um pouquinho assim no nariz, pra dar um vermelhinho, sabe? Nossa, gente, tá bem palhacinho aí, né? Gente, de iluminador eu vou vir usando, eu não sei se eu uso esse ou esse aqui da Shine, ó. Esse aqui é o da Ruby Rose, no caso. Esse é o Shimer Gel. E esse aqui é o da Bruna Tavares, sabe? Os dois são lindos, porém um é mais branquinho, né? E esse aqui é um, tipo um douradinho, ó, tá vendo? Ah, não sei, eu acho que eu vou passar esse douradinho aqui mesmo. Ele é bem, tipo assim, ó, um gelzinho, sabe? Vou aplicar com esse pincelzinho aqui. Esse aqui é o pincelzinho da Macrylan. Ele é justamente pra passar iluminador, sabe? Mas eu acho que ele... Quando eu passo esse iluminador com ele, ele não fica tão bom, porque ele é mais pra delineador... Ou, pra iluminador em pó. E aí eu tenho que passar com um cuidado, olha, gente, como ele é lindo. Ou vem esfumando com o dedo, assim. Eu gosto de passar aqui um pouquinho na boca, sabe? E esse iluminador aqui, meu bem, é potente, viu? Se você quer sair na rua brilhando mais que um sol, pode ter certeza que você vai brilhar mais que um sol, ó. Olha isso. Ele é muito lindo, meu Deus. Esse aqui é o da Ruby Rose, tá? Vou mostrar atrás dele pra vocês poderem ver qual que é a numeração dele. Na frente ele é assim. E atrás assim. Eu acho que vai aparecer pra vocês a numeração dele. Então ficou assim, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selar com o pó. O pó que eu gosto é esse aqui de banana, tá? Aquele pó tradicional, eu uso mais, tipo, quando eu não quero fazer nada. Literalmente é a pele. Agora esse aqui eu gosto bastante porque ele segura muito a maquiagem, sabe? E olha isso, gente. Um passo, isso aqui cai inteiro. Meu Deus. Passa aqui. E eu passo bastante mesmo, sabe? Pra selar bem. Pra não ficar nada sem selar. Passo aqui também porque fica bem retinho o contorno. E aqui também porque vai ficar bem retinho o contorno com blush, sabe? Enquanto meu pó vai ficando aqui na minha pele, vou usar essa paletinha aqui. Que é da My Life, né? Ela tem tons alaranjados, sabe? Esse pincelzinho aqui, gente, aí tá tudo acabado. Mas eu vou usar ele. Vou usar esse marronzinho aqui, tá vendo? Só pra fazer um esfumadinho mesmo. Porque faz muito tempo que eu não passo nenhuma sombra. Então é só um esfumadinho de leve mesmo que eu vou fazer, não é nada demais. Muita gente tem dúvida como fazer esfumado, né, gente? Você basicamente vai esfumar as bordas, né? Que são as bordas, essa aqui. Pra não ficar aquela marcação, sabe? Você vai depositar a sombra, ó, tá vendo? Tô depositando aqui, uma mini aula, gente. Depositando aqui. Depois que você depositar, você vai vir esfumando, ó. Fazendo movimento circular. E assim, tira aquele marcado, sabe, gente? Aí fez o esfumado, pronto. É isso, gente, basicamente. Gente, parte da make aqui feita. Vou vir passando um batom agora. Vou usar esse nudezinho, que eu sou uma vibe mais nude, mais lip tint. E esse batom aqui é o da Vizela, tá? Esse aqui se chama Maltese. Ó, gente, make finalizada aqui com vocês. Pra vocês verem como que ficou. Como eu tô de cílios, né, alongamento. Tipo, qualquer coisinha que faz no olho, parece que eu tô com uma super make. Agora eu vou passar o perfume. Vou pegar o look que eu já defini qual que vai ser o look. E vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, gente. De perfume, vou usar esse aqui da Egeo, tá? Esse aqui especificamente é o doce. Gente, esse aqui é um cheiro tão bom. Que, meu Deus. Juro, nossa. O cheiro desse aqui, ó. Exala. Eu gosto desse. E o de chocolate também. Eu acho muito, muito cheiroso. Depois eu vou ver se eu compro o de chocolate, porque eu acho muito cheiroso. Nossa. Agora, gente, eu vou pegar lá meu look. Que hoje temos short branquinho, tá? Tem um detalhezinho de lacinho aqui. Eu gosto bastante de roupa branca, bolsa branca, blusa branca. Nossa, eu acho lindo. Aí eu vou usar esse cropped aqui, que ele é roxinho, né? Tem essa manguinha aqui, mais estufadinha. E essa bolsinha aqui que vocês já conhecem, né, gente? Esse é o look. Mostrar aqui o look pra vocês no espelho, que é melhor, né, ó. O look inteiro fica assim. Eu gosto muito dessa rasteirinha aqui, branquinha. O lacinho do meu short não tá tão bom, porque ele ficou bem dobrado e amassado lá no guarda-roupa. Mas eu vou desdobrar ele certinho depois. E a blusinha, ela é assim, ela é bem roxa mesmo, gente. Ela é dessa cor, literalmente, vocês estão vendo aí, viu? Ela é muito linda, é linda mesmo, ó. E atrás ela é assim. E é isso, gente. E a minha bolsinha de sempre, né? Que essa aqui eu amo. Claro que não é a original, né? Mas eu gosto bastante dela. E a makezinha, ó. Vou mostrar aqui mais perto pra vocês. Ficou assim. Bem basiquinha, mas eu tô numa vibe mais basiquinha. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Do Arrume-se comigo. Porque eu sei que vocês adoram esse estilo de vídeo. Sempre que eu posso, vocês engajam muito. E gostam bastante. Não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário. E também se inscrever aqui no canal, se você é novo ou nova. Tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.